Adeus amigos, companheiros de serestas Eu me despeço esta noite dos senhores Levo lembranças, recordações das nossas festas Das serenatas, noites lindas, tantos amores Hoje pra sempre me despeço da poemia Deixo a cidade, volto para o interior Eu tenho alguém que lá me espera a noite e dia Já me cansei e vou me ver pra aquele amor Minha querida, estou de volta para ti Sofreste muito com minha ausência lá na cidade Eu fui rapaz, muito boêmio, me diverti Minha adorada primeiro amor me deu saudade Trouxe o violão, toda a herança do meu passado Quero cantar depois do nosso casamento As serenatas ao teu ouvido, só a teu lado E te amar por toda a vida fiz juramento Não chores muito, meu grande amor, tenha alegria Porque o boêmio que tu amas hoje se cala O meu passado, o meu passado encerro hoje nesta melodia E o violão vai pra parede da nossa sala Quero beijar a tua boca com ternura E abraçar forte junto do meu coração Quero esquecer as minhas noites e aventuras Quando eu cantar só para ti esta canção Deus abençoe nosso lar por toda a vida Quero moral, quero respeito e orações Também prometo ser fiel, minha querida O bom casal são todas estas obrigações Por me esperar por tanto tempo e ser sincera Eu agradeço por todo o bem que me quis Serás pra mim sempre a primeira primavera Que o teu boêmio só espera ser feliz Serás pra mim sempre a primeira primavera Que o teu boêmio só espera ser feliz 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 Que o teu boêmio só espera ser feliz